Deixe seu like nesse vídeo e comente Robux para ter sorte e ganhar um dia! Prontinho, postei mais um vídeo Eu estou aqui pra te ver sorrindo Mas não se esqueça de fazer sua parte Tem que se inscrever e deixar o seu like Like, like Ei, você aí de casa, você quer ver o meu rosto? Então me siga no Instagram agora Tá aparecendo aqui na tela É só seguir e descobrir Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Ju e esse é mais um vídeo aqui no meu canal E hoje pessoal, eu estou aqui para fazer com vocês um desafio Eu falei desse desafio no último vídeo E vocês querem saber como é que ele funciona? Eu vou explicar agora Bom, no último vídeo eu gastei todo o meu dinheiro Aqui no Adopt Me, né pessoal? Comprando os ovos legendários Sério, eu gastei muito dinheiro E eu estou só com 100 moedas agora Então adivinhem o que eu vou fazer? Eu vou usar o meu truque Vendendo limonadas Só que vai ser diferente Vocês podem ver que eu sempre jogo aqui No meu mapa VIP Onde não tem ninguém Só que eu vou fazer uma mudança Eu vou para o mapa que tem muita, 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 muita gente E adivinhem galera Eu vou lá e eu vou fazer o seguinte Vou colocar a minha casa no meu slot premium na cidade E aí eu vou colocar a minha barraquinha de limonada na frente Vestida de pobre E vou começar a falar no chat Alguém me dá dinheiro Eu sou pobre Me dá dinheiro Eu sou pobre Vou falar em todas as línguas E vai ser muito divertido Eu acho que vai ser muito maneiro Muito divertido Eu vou tentar achar um servidor que tenha bastante gente Eu espero que vocês gostem dessa aventura E desse vídeo Que vai ser muito engraçado Então deixa eu pegar meu carro aqui Que eu vou para o mundo Tem muita gente Eu encontro vocês já 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 eu encontro vocês Pronto Eu já estou aqui No mapa Que tem muita gente Tá todo mundo falando no chat aqui Eu espero que ninguém tenha percebido que eu entrei ainda Porque senão Porque senão vai dar um pouquinho de problema Então eu vou fazer o seguinte galera Eu estou aqui na vila Tem todo mundo Aí eu vou pegar meu carro Eu vou pegar meu carro E eu vou ver se tem algum lugar vago Algum lugar vago Para eu colocar a minha casinha Tem, tem, tem Então eu vou colocar a minha casinha Vou colocar a minha casinha bem ali Neste lugar Maravilhoso E aí eu vou colocar aqui a minha casa Só que eu vou mudar de casa Eu vou colocar a casinha mais simples que eu tiver Ixi, nenhuma Vai ter que ser a minha casa na árvore Porque eu vendi todas Pelo menos não é uma mansão, né? Aí beleza Eu vou entrar aqui na minha casa Bem de boa Antes de começar o meu experimento E vou me transformar Eu vou me transformar Eu vou virar pobre agora Deixa eu colocar meu avatar do Roblox Sim, ó Estou pobre Deixa eu colocar uma cara de triste Estou muito triste Estou muito triste agora Até falei em outra língua Então eu vou sair aqui, ó Vou sair aqui Vou sair aqui desse jeitinho E eu vou vender a minha limonada Eu vou vender a minha limonada Olha, eu tô vendendo E vou falar Sou pobre Por favor, por favor Por favor, me ajudem Comprei minha limonada Estou vendendo do lado da escola Por favor, por favor, me ajudem Eu preciso de dinheiro Para comprar comida para os meus pets Por favor, por favor, me ajudem Estou comprando Estou comprando minha limonada Por favor, compra minha limonada Eles estão falando papilho, papilho Sou a papilho, mas estou pobre Me ajuda, por favor Me ajuda, por favor Olha só Eu tava com cento e pouco E já tô com cento e quarenta e três Isso, estou me ajudando Venham Me ajudem Comprem Minha limonada Estou vendendo Do lado da escola É só Dez reais Olha, mais gente Está comprando Ei, super noob Compra minha limonada Gente, por favor Eu quero muito Vou vender Do lado dos presentes Vamos pegar aqui Vou pegar aqui A minha limonada Vou vender Perto dos presentes Vamos lá Vamos lá Vamos vender Mais, mais e mais Aqui Coloquei Vou subir o preço Vai ser 15 reais Vamos ver se alguém vai perceber Vamos enviar a troca Comprem Minhas coisas E me deem Presentes Eu sou muito pobre Preciso de ajuda Comprem minha limonada Por favor Aceitei Ganhei um cachorro aqui Me ajudando Porque eu sou pobre E as pessoas estão me ajudando Muito obrigada 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 A todos que estão Me ajudando Por favor Comprem Comprem Minha limonada Preciso de ajuda Limonada Preciso de ajuda Olha Essa Gabi Está comprando Muita limonada A Gabi A Gabi já comprou Várias Valeu Valeu Olha Tem muita gente aqui Muita gente aqui Se todos Comprarem Vai me ajudar Muito Por favor Comprem limonada Vamos ver O que ela quer O que ela quer Me dar Eles estão falando Que estão felizes Mas não estão comprando Ela vai me dar Um dragão Meu Deus Ela vai me dar Um dragão Meu Deus Que legal Será que ela vai Ela vai me dar mesmo Obrigada Ganhei Ganhei Um dragão Acho que eu não ganhei Não Acho que ela rejeitou Vocês estão felizes Mas não estão comprando Tudo bem Estavam comprando Mais ou menos Se todos Me ajudarem Vou ficar Feliz Eu já comprei Obrigada Quem já Comprou Olha galera Então Eu peguei E beleza Eu fiz aqui Nesse servidor Agora eu vou trocar De servidor Para ver se eu consigo Mais dinheiro Beleza galera Eu estou com 288 Teve bastante gente Que comprou sim A minha limonada Porque tipo De 10 em 10 Bastante gente Comprou Só que é o seguinte Agora Eu deixei Que todos podem Me seguir No Roblox Então Todos meus fãs Vão poder me seguir E entrar no mesmo Servidor que eu Só que eu quero Fazer uma coisa Eu quero fazer Uma coisa Aqui ó Eu quero ver Se eu tendo Habilitado aqui O servidor As pessoas Compram mais A minha limonada Do que antes Vamos ver Se o truque Vai continuar Funcionando Eu acho Que não tem Ninguém Aqui Que é meu fã Que conseguiu Seguir Porque eu não Estou vendo Ninguém Falar comigo No servidor E eu estou vendo Que tem muita gente Falando inglês Aqui E tudo mais Então Olha Estão me seguindo Estão me seguindo Eu vou tentar Falar em português E em inglês E em espanhol Sei lá Eu vou colocar aqui O meu negocinho De limonada Por favor Comprem minha limonada Eu sou pobre Estou vendendo Na frente Dos presentes Caíque Compra a minha Ele comprou Obrigada Please Buy My lemonade I'm poor I'm Very poor I need money Preciso de dinheiro I'm selling I'm selling My lemonade In front Of presents Por favor Me ajudem Comprem Limonada Ganhar Ganhar A bicicleta Beleza Ele quer fazer Uma troca Para mim Ele está comprando Toda a minha Limonada Aqui Ele vai me dar Presentes Obrigado Meu amor Obrigado O que eu posso Dar para ele Uma banana Eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho dinheiro Então eu sou pobre Então eu não posso Ficar dando Presentes Ele rejeitou A troca Compre minha Limonada Eu estou falando Que eu sou pobre Se você quer que eu Dei os meus itens Eu estou vendendo Na frente Dos presentes Me ajudem Por favor Oi Compre minha Limonada Vai me ajudar Muito Se todos que estão Falando Se todos que estão Falando Comigo Comprarem Vai me ajudar Assim Vou poder Tirar Essa roupa De mendiga Perdi Todo O meu Dinheiro Please Bye My Lemonade In front Of Presents I'm So Poor O pessoal Está falando Comigo Está me dando Um negocinho De limonada Me convidaram Para uma família Beleza Eu aceitei E eu já estou Com bastante Dinheiro Aqui E estou Comprando Cada vez Mais Olha Que legal Obrigada A todos Que estão Me ajudando Obrigada Mesmo Vamos pegar Eu vou falar agora Vou vender Vender Na Frente Do Hospital A Larica Me enviou Uma troca Será que ela vai me dar presente Ou será que ela vai rejeitar A troca Também Ok Vamos ver Se ela vai me dar Um carro Mesmo Porque eu vou Sentar Porque eu sou Pobre Porque eu sou Pobre Eu não tenho Dinheiro Eu ganhei Um carro Beleza Vamos pegar E vamos colocar Minha limonada Aqui na frente Vamos colocar Minha limonada Aqui na frente Comprei Vou Abaixar O preço Para 8 reais Obrigada A todos Vamos ver Se a gente chega Em 400 Pessoal Vamos ver Vamos ver Agora 8 reais Está Baratinho Comprei Eu preciso Perdi Tudo Estou Pobríssima Que legal Estou ganhando Muito mais dinheiro Com 8 reais Adorei Muito incrível Olha só Vocês São Incríveis Obrigada Estava Precisando De ajuda Eu perdi Tudo Tudo Mesmo Minha mansão Meus pets Tudinho Vou escrever Em inglês De novo Buy My Lemonade Vamos ver Mais um pedido De troca Isso é muito legal Isso é muito legal Estou gostando Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vou ganhar Um gato rosa Estão me ajudando Muito Estou me ajudando Demais Obrigada A todos Obrigada A todos Me Ajudaram Muito Agora Vou sair Bom Gente Eu vou sair aqui Sem dar muita notícia Assim né Só que eu consegui vender De 100 reais Eu fui pra 500 Isso é muita coisa Foi muito legal Esse desafio Se vocês querem mais Eu posso fazer Até o próximo Tchau 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 Tchau